Olá, estudantes do quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje é aula 46. Vamos estudar operações fundamentais e a estimativa. Bom, estimativa. O que é isso? Ah, sim! É quando nós damos um palpite, um valor aproximado sobre uma quantidade, sobre um valor, sobre um dado que a gente precisa calcular aproximadamente. Hoje estudaremos sobre isso, tudo bem? Bom, vamos organizar os nossos materiais? Hoje vocês precisam organizar só os materiais básicos. Caderno ou folhas para anotações, o lápis, a borracha e o apontador. E vamos também fazer o nosso registro com a data e o conteúdo. Estimativa. Um tempinho e já voltamos. E vamos fazer o nosso site. E vamos fazer o nosso site. Então, tudo certinho? Vamos relembrar a aula anterior? Nossa, vocês analisaram o código secreto, composto por formas geométricas e quantidades diferenciadas de estrelinhas, lembram? E vocês encontraram, então, o conteúdo da aula com a professora Ana Paula, números romanos. Vocês estudaram também que várias civilizações criaram o seu próprio sistema de numeração. Um deles é o sistema de numeração romana, que ainda é utilizado e aparece em vários contextos, não é mesmo? Inclusive, vejam só, com três dedos, eles formaram o número quatro. E o número quatro, vocês sabem, é número par. Bom, e para hoje o que temos? Os problemas da família gorgonzola. Na aula de hoje, mas quem vamos conhecer da família gorgonzola? Ah, sim, a família casca grossa. Vamos ver como a matemática pode ajudar essa família a resolver seus problemas? A família casca grossa é parente dos gorgonzolas. Dona Remela, a mãe, é irmã de Dona Bárbara Gorgonzola. A família casca grossa não é de tomar banho. Eles estão convencidos de que esse é um hábito que estraga a pele. Portanto, banho somente em ocasiões muito especiais. Ai, 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 será que banho é só nesses momentos especiais mesmo? Então, já iremos fazer a nossa primeira estimativa de hoje. Anote em seu caderno quantos banhos você acredita que a família casca grossa toma por ano. Você irá registrar aí, então, na sua folha a frase Minha estimativa é... e dar o seu palpite. Combinado? Já voltamos para dar continuidade à história. Minha estimativa é... Minha estimativa é... Vamos dar continuidade à história, então? Dona Remela só toma banho no dia das mães. O pai, seu cascudo, não toma banho nunca. Os trigêmeos tomam banho no dia do aniversário e na Páscoa. Quantos banhos são tomados nessa família por ano? Vamos pensar juntos? Bom, vamos relembrar, então, as informações dadas na história. Olha, seu cascudo não toma banho nunca. Então, ele não toma nenhuma vez no ano. Já a Dona Remela só toma banho no dia das mães. Então, ela toma uma vez ao ano. Os trigêmeos tomam no dia do aniversário e na Páscoa. Ou seja, duas vezes ao ano. Mas, eles são em três crianças. E se eles tomam banho duas vezes ao ano cada um? Então, dois banhos cada um. Dois mais dois mais dois. Totalizando seis banhos por ano. Quantos banhos são tomados nessa família ao todo? Ah, sim. Agora, nós temos que adicionar, então, todos esses valores. Vamos lá. Zero mais um banho da Tia Remela mais seis dos trigêmeos. Totalizando, então, sete banhos. Mas a sua estimativa, qual foi? Será que o seu palpite foi maior ou menor? Seu palpite esteve próximo de sete ou muito distante? Não tem problema algum se o seu palpite não foi sete, ok? Estamos apenas estimando, combinado? Bom, mas já que eles estão falando em banho, né? Quantos litros de água eles devem gastar durante o ano só com os banhos? Bom, nós trouxemos aqui, então, uma curiosidade. O chuveiro elétrico, ele tem aproximadamente 45 litros de água, são gastos em 15 minutos de banho. Já a ducha, gasta aproximadamente 135 litros de água em 15 minutos de banho. Ou seja, o banho de ducha consome três vezes mais água em comparação ao chuveiro elétrico. Mas, na casa da família Casca Grossa, o chuveiro é elétrico. Então, quantos litros de água, aproximadamente, eles devem gastar em seus sete banhos anuais? Nós temos ali na tela a imagem, então, do chuveiro elétrico da família Casca Grossa. Cada banho consome 45 litros cada um. Bom, será que em sete banhos, de 15 minutos cada um, você acha que serão gastos mais ou menos do que 300 litros de água? Então, deixarei um tempinho para que você pense em qual estratégia você utilizará para responder essa pergunta. Combinado? Já voltamos. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pensar, então, que cada banho consome aproximadamente 40 litros de água. Então, como nós temos 7 banhos ao ano, vamos fazer os cálculos, não é mesmo? 40 mais 40, 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 mais 40. 7 vezes 40 litros de água. Esse cálculo, então, é para facilitar, então, no nosso cálculo mental, combinado? Bom, se cada um dos banhos consumisse 40 litros de água ao todo, então, fazendo esta adição, nós gastaríamos ao todo 280 litros. Mas, vamos lembrar o seguinte, cada banho consome 45 litros. Então, isso significa que, com o consumo de 45 litros de água a cada um, seriam gastos mais do que 280 litros de água, não é mesmo? Bom, mas vamos fazer também o cálculo exato? Bom, podemos, então, fazer este registro, como nós já havíamos feito no cálculo mental. Registrar 7 vezes 40 litros de água, que nós já sabemos, então, que totaliza 280 litros. Mas, qual o valor que ficou faltando aí dessa quantidade? Sim, isso mesmo. Os 5 litros, para totalizarmos 45 litros gastos em cada banho, não é mesmo? Então, repetimos o 5 sete vezes. 5 mais 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 5, totalizando 35. Ao realizarmos esta adição, 280 mais 35, então, encontramos o consumo de 315 litros de água. Mas, será que, na hora de fazermos este cálculo exato, podemos realizá-lo só assim? Não. Vamos fazer aqui, então, junto com a professora, em forma de multiplicação? Acompanhe. Lembram que nós falamos que nós tínhamos a quantidade de 45 litros repetido 7 vezes? Então, nós iremos utilizar a multiplicação. 45 litros gastos em cada banho, multiplicados por 7, pois são 7 banhos ao todo que a família Casca Grossa toma, não é mesmo? Bom, então, vamos lá. 5 vezes o 7, 35. Agora, vamos multiplicar a dezena. 4 dezenas vezes 7, 28. Mais 3, 29, 30, 31. 31 dezenas. Então, nós totalizamos 315 litros gasto. Vejam que nós chegamos no mesmo resultado, tendo realizado pela adição. Então, acompanhem lá na tela. Nós podemos fazer o registro exato destas duas maneiras. Ou pela adição, ou pela multiplicação. Então, a família Casca Grossa consome exatamente 315 litros de água em seus 7 banhos anuais. Mas, os Casca Grossa não levam 15 minutos para tomar um banho. Eles levam apenas 5 minutinhos. É um banho mais rápido. Então, agora, qual é o seu palpite? Será que eles gastam mais ou menos que 315 litros de água sabendo que o banho é de apenas 5 minutinhos? Faça aí o seu palpite e já voltamos. 1 1 2 3 2 3 Vamos lá. Então, qual foi o seu palpite? Será que eles gastam mais ou menos que 315 litros? Bom, vamos ver as informações que nós temos ali na tela. Para um banho de 15 minutos, são consumidos 45 litros de água, não é mesmo? Bom, e agora? Para um banho de 5 minutos? Poxa, esse tempo do banho ficou 3 vezes menor. Ou seja, 5 minutos é a terça parte de 15 minutos. Então, o que vocês acham? Vamos calcular a terça parte de 45? Sim, isso mesmo. Nós podemos, então, resolver com uma divisão. 45 dividido por 3. Vou dar um tempinho aí para você fazer essa tentativa e já voltamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, encontraram já o valor? Bom, vamos fazer juntos aqui com a professora? Como eu havia falado, então, nós precisamos encontrar a terça parte de 45. Então, 45 dividido por 3. Bom, como a aula, então, é de estimativa, vamos dar aqui um palpite 45 dividido por 3. O que vocês acham de nós distribuirmos, então, 10 para cada parte? Vamos fazer assim? Bom, se eu distribuir, então, 10 para cada parte, já consegui distribuir 30 no total, não é mesmo? 5 menos 0, 5. 4 menos 3, 1. Ainda eu tenho 15. Bom, 15 não é metade de 30? Então, se eu havia distribuído 10 para cada parte, agora eu vou distribuir a metade para cada um. A metade de 10 é 5. Então, vamos distribuir agora 5 para cada um. Distribuindo 5 para cada um, 5 mais 5 mais 5, totalizando 15. Isso mesmo. Então, eu consegui distribuir toda a quantidade que eu já tinha. Isso mesmo. Então, quantos litros serão consumidos em cada banho? Isso mesmo. Acompanhe lá na tela o nosso quadro. 15. 15 litros de água. Bom, mas voltando à pergunta. Quantos litros de água, aproximadamente, eles devem gastar em seus 7 banhos anuais? Vamos fazer um cálculo aproximado? Lembrando que agora nós temos, então, a quantidade de 15 litros consumidos em cada banho. Bom, se fossem 10 banhos, vamos pensar. Bom, 15 vezes 10 são 150 litros. Então, para tomar 7 banhos de 5 minutos, gastando 15 litros em cada um, serão gastos menos do que 150 litros de água. Por quê? Porque eles não tomam 10 banhos ao ano. E, sim, apenas 7. Então, aquele cálculo que nós havíamos feito mentalmente, que nos deu um resultado de 150 litros, ele é um valor que nós julgamos a mais. Mas, como eles tomam menos banhos ao ano, nós precisamos reduzir essa nossa aproximação, essa nossa estimativa, o nosso palpite para esta pergunta. Bom, mas já que, então, o banho deles diminuiu de 15 para 5 minutos, a economia foi de quase 200 litros de água. Vocês sabem, não é mesmo, da importância de nós economizarmos água, pois é um recurso natural e que ela pode acabar. Mas, quanta água isso representa? Acompanhe lá na tela. Nós temos aqui a imagem de uma piscina. Vocês sabiam que 200 litros de água poderiam estar enchendo essa piscina pequena? E que também corresponde a mil copos de 200 mililitros? Nossa, é muita água, não é mesmo? Mas veja a curiosidade que nós trouxemos. De acordo com as organizações de saúde, 2 minutos de banho diariamente são suficientes para higienizar o corpo. E você? Quantos litros de água gasta no banho? Vamos dar um palpite também? Pense comparado, então, ao banho da família Casca Grossa. Já que, num banho de 5 minutos, eles gastavam 15 litros de água, qual é o seu palpite? Pense aí, registre e já voltamos. Música 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 Vamos continuar com a nossa aula? E você, acha que a família Casca Grossa deve continuar economizando no banho? Se cada pessoa da família Casca Grossa tomasse um banho por dia, quantos banhos tomariam ao todo no decorrer do ano? Bom, sabemos que no ano temos 365 dias. Logo, eles tomariam 365 banhos cada um. Então, vamos ali observar na tela que embaixo de cada personagem, nós iremos registrar a quantidade de banhos que cada um irá tomar no ano. Cada um deles, então, tomaria 365 banhos. Muito bem, vamos adicionar, então, todas essas quantidades? Lembrando que o número 365 está sendo repetido 5 vezes. Isso mesmo, nós poderíamos realizar pela adição ou pela multiplicação. Mas, e se pensarmos de forma aproximada? Bom, 365, ele é composto por 3 centenas, não é mesmo? Então, o que vocês acham de nós repetirmos a quantidade 300 5 vezes? 300, mais 300, mais 300, mais 300, mais 300, ou 5 vezes 300. Isso mesmo, 5 vezes 300, temos um total de 1.500. Mas, o valor é maior que 300. Então, e se nós aproximarmos para a próxima centena? Isso mesmo, a próxima centena do número 365 seria o valor 400. 400, mais 400, mais 400, mais 400, mais 400 e mais 400. Ou, utilizando a multiplicação, 5 vezes 400, totalizando 2.000. Então, tomando banho diariamente, ao todo, a família tomaria entre 1.500 e 2.000 banhos por ano. Lembrem que este cálculo é aproximado, pois nós utilizamos esta aproximação, pensando em 3 centenas e também como se fosse 4 centenas, o valor 400. Mas, o valor real seriam de 365 banhos de cada personagem. Ai, mas não param por aí essas questões com a água. Olhem só. Antes do jantar, os trigêmeos foram lavar as mãos, mas acabaram não fechando direito a torneira. Isso acontece aí na sua casa também? Sim, temos que ter todo esse cuidado. Quando nós utilizarmos a torneira, fechar adequadamente para não ter esse desperdício. Bom, quando uma torneira fica gotejando o dia todo, desperdiça 46 litros de água. É muita coisa. Então, quantos litros de água serão desperdiçados se essa torneira gotejar durante uma semana? Uau! Uma semana. Uma semana é composto por 7 dias. Isso mesmo. Então, o que faremos? Isso. Vamos repetir o 46 sete vezes. Então, acompanhe lá na tela. Nós temos, então, 46 repetido sete vezes. Que estratégia nós podemos utilizar para encontrar, então, o valor, a quantidade de água que é desperdiçada aí com essa torneira que está gotejando? Bom, eu tenho aqui uma dica. O que vocês acham de nós fazermos uma decomposição deste valor, 46? Isso mesmo. Uma das maneiras é decompor em dezenas de unidades. Eu irei fazer esta decomposição. É a minha sugestão. Vamos decompor em 40, que são 40 unidades, totalizando 280, mais 6 unidades, sete vezes. 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, totalizando 42. Agora, precisamos encontrar o resultado final. Isso mesmo. Iremos adicionar 280, mais 42, totalizando 322 litros de água desperdiçados. Muita coisa, não é mesmo? Mas, tenho certeza que você gostaria de fazer um cálculo mais rápido. Que tal fazermos com a multiplicação? Vamos fazer juntos? Acompanhe aqui comigo. Então, como nós havíamos falado, 46 litros de água são desperdiçados por dia, durante uma semana, sete dias. Então, 46 será multiplicado por 7. Isso mesmo. Então, vamos fazer juntos? Multiplicando a unidade. 6 vezes 7, 42. 4 vezes 7, 28, mais 4 dezenas, 28, 29, 30, 31, 32. 32 dezenas, formando, então, 322, que é o resultado que nós encontramos também com a adição. Então, acompanhe lá na tela, as duas formas que nós podemos encontrar este resultado. Então, em sete dias serão desperdiçados mais de 300 litros de água. É muita coisa. Então, vamos sempre cuidar ao utilizar a água, combinado? Também temos outros problemas, as mesmas ideias. O seu cascudo quer comprar estes dois produtos para dar de presente à dona remela. Mas, ele só tem 60 reais. Será que o dinheiro é suficiente? Vejam que o primeiro produto custa 38 reais. O segundo produto, 31 reais. Ah, tenho certeza que você quer dar um palpite sobre esse problema. Então, darei um tempinho e já voltamos. E aí Vamos lá. Vamos lá. Então, será que o dinheiro é suficiente para o seu cascudo comprar esses dois produtos? Vamos conferir? Bom, o seu cascudo pode calcular assim. O valor, então, do primeiro produto, 38, mais 31 do segundo produto. Lembram que nós fizemos anteriormente também uma decomposição? O que vocês acham, então, de nós fazermos da seguinte maneira? Vamos decompor o 38 em 30 mais 8 e o 31 em 30 mais 1. Então, nós estamos apresentando ali a adição 30 mais 30, totalizando 60. Depois, nós fizemos, então, a adição 8 mais 1, 9. E agora, nós fazemos, então, o cálculo final. 60 mais 9 igual a 69. Puxa vida! Será que o seu cascudo conseguiu comprar os produtos? Não, pois se ele comprar os dois produtos, ele vai gastar 69 reais. Então, vejam só o que ele está dizendo lá para nós. Vou comprar apenas um. Ele comprará um só, um dos produtos para a dona remela. Que pena, não é mesmo? Tenho certeza que ela gostaria de receber os dois. Outra situação. Vejam só, esses meninos aí são danadinhos. Fuligem e Spursícia estavam brincando de fazer cálculos mentalmente. Calculando a diferença entre 430 e 100, cada um deles deu um resultado diferente. Quem será que acertou? Qual é o seu palpite? Será que foi a fuligem ou a Spursícia? Vejam que ali está a resposta que cada um dos dois deu. Então, analise essa situação e já voltamos. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Então, qual foi o seu palpite? Fuligem ou Spursícia que acertou? Acompanhe lá na tela. Spursícia acertou o resultado, pois 430 menos 100 é igual a 330. E por que o fuligem errou no cálculo? Porque ele somou ao invés de subtrair. Lembram que lá na situação problema, perguntava qual era a diferença? E a diferença nós resolvemos pela subtração. Ah, mas agora tem uma atividade bem interessante. Vamos estimar? Eu trouxe aqui um pote cheio de bolinhas de gude. Isso mesmo. Quantas bolinhas você acha que tem neste pote? Você irá fazer o registro no seu caderno, colocando então a sua estimativa. E depois nós colocaremos as estimativas das professoras. Todas nós fizemos uma estimativa também. Então, registra aí a sua estimativa e depois voltamos para conferir. Música 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 Já colocou aí o seu palpite? No caderno, deixe registrado e não precisa pagar, combinado? Pois, afinal, cada um de nós tem um palpite para essa situação, não é mesmo? Bom, nós, professoras de matemática do quarto ano, também demos o nosso palpite. A professora Ana Paula acredita que tem 54 bolinhas de gude aqui nesse pote. A professora Lucilene acredita que tem 95. Pouco mais, não é mesmo? Eu dei o palpite de 79. E a professora Nilma acha que tem 119. Nossa, é o palpite maior até agora. Então, qual será que é o total de bolinhas neste pote? Ah, foi bem curiosa essa situação. O filho de uma das professoras que colocou. E ele nos disse que tem 105 bolinhas. Uau! Bastante, não é mesmo? Mas, então, quem fez a estimativa mais próxima? Vejam ali na tela que nós temos uma reta numérica. Isso mesmo. Vejam que ali nós temos uma marcação em vermelho entre os 100 e os 110, marcando, então, a quantidade de bolinhas do pote. Isso mesmo. 105 bolinhas. Mas, como cada uma de nós deu um valor diferente, vamos verificar, então, quem mais se aproximou desta quantidade. Vejam só, a professora Ana Paula, o palpite dela foi de 54 bolinhas, lembram? Então, vamos marcar ali na reta o palpite dela, 54. E colocamos as suas iniciais, A e P, para vocês saberem que é o palpite da professora Ana Paula. Ela está bem distante do valor exato da quantidade de bolinhas. Mas, será que o palpite dela foi menor ou maior? Então, vamos fazer um cálculo? Isso mesmo. Nós colocamos, então, o valor real de bolinhas, 105, menos a quantidade que ela colocou como seu palpite. Isso. Vejam só o resultado. 51 bolinhas a menos. O palpite dela foi menor do que a quantidade real de bolinhas. Agora, vamos analisar, então, o palpite da professora Lucilene. Vamos também registrar ali na reta o palpite dela, 95. 95 está entre 90 e 100. Acompanhe lá na tela, então, a marcação em vermelho. E agora, será que a diferença entre a quantidade real e a estimativa dela, será que está mais próximo? Está muito longe? É menor? É maior? Vamos conferir. 105 menos o palpite dela. Isso. 10. Essa foi a quantidade. Ou a quantidade 10 a menos do que a quantidade real de bolinhas do pote. E o meu palpite? Poxa vida, 79. Vamos marcar ali na reta? 79 está bem próximo de 80, não é mesmo? Então, fazendo e encontrando essa diferença, 105 menos 79, que foi o meu palpite, o meu palpite foi 26 a menos do que a quantidade real. E a professora Nilma, o palpite dela foi o maior de todos, 119. Vamos registrar ali na reta. 119 está bem próximo de 120. Isso mesmo. O palpite dela foi maior. Então, para encontrar essa diferença, nós colocamos o valor maior, 119, e diminuímos de 105, que é o valor real. Ou seja, o palpite dela foi de 14 bolinhas a mais. Bom, depois de fazer toda essa análise, nós temos que encontrar, então, quem mais se aproximou. Observem aí, então, na reta. Bom, olhando também nos cálculos que nós fizemos, nós observamos que a diferença menor é de 10, onde a professora Lucilene chegou mais próximo, então, da quantidade real. Isso mesmo. Então, ela ganhou até uma estrelinha. Por quê? Porque o palpite dela foi o mais próximo do real. Bom, lembram que você também fez um palpite? Então, agora, nós iremos fazer a nossa anotação. Você já fez a sua estimativa. Agora, você irá anotar a quantidade real de bolinhas e irá calcular a diferença. Será que o seu palpite foi maior que a quantidade real ou foi menor? Faça aí o seu registro e já voltamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.